Música 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 Amanhã por depois Eu volto pra casa Deixo um beijo a todos Não tem que perguntar Vou passar o verão Sem tempo pra descansar Quando o impresso chegar Provenço que eu vou passar Música Vou procurar por alguém Que joga canto E se me leve, eu lembro Minha semana vou jogar Depois que eu vou A primeira passada E se me lembra, eu quero ficar Música 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 Música